voltamos aí galera vamos continuar aqui a nossa aventura aqui com esse jovem guerreiro aqui esse jovem herói aqui vamos lá nem sei o que ele é mas vamos lá mais um jovem é isso aí vamos continuar aqui o que é? Amém. 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 Vou tentar mais uma vez ali que parece que ele se mexeu e de repente a gente pode conseguir reviver ele. Vou tentar só mais uma vez para ver se vai acontecer alguma coisa. Amém. 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 É, não deu efeito nenhum ali, então deve ser que não é pra, se caso aquilo ali fosse levantar, não é dessa forma, ou de repente seja até um inimigo pra gente, mas vamos continuar aí, é, eu vou ali pra cima ali pra ver, é, onde tem que usar essa bola aqui, de energia, que eu peguei ali, né, vamos lá então. Então, vamos lá. Provavelmente eu vou ter que ir pra lá, né, onde tá aquele, aquela pessoa lá, encapuzado, mas antes de ir pra lá eu vou dar uma olhada aqui, dar uma explorada nessa parte aqui. E aí 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 Amém. 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 Deu uma bugada aqui. Agora tenho que saber se eu vou ter que sair aqui ou se eu vou ter que, é, reiniciar No próximo ponto aqui É galera Já que deu aquela bugada ali Tive que reiniciar No último ponto salvo Tomara que não tenha sido muito longe Tive que reiniciar 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.